Músicas pra caminhar e correr! Se prepare para ouvir a melhor seleção de música para caminhada do YouTube! Hoje um abração especial vai para Alexandre Silva! Guiará Guarim, Minas Gerais! É isso aí Alexandre! Você é verdadeiramente uma joia de Minas Gerais! Este lugar belíssimo e maravilhoso! Olá! Eu sou o Caio! Eu sou a Edli! Nós somos os seus DJs Nubis! Não se preocupe com o tempo! Nós iremos te ajudar! Já deixa o seu like agora mesmo! Então vamos embora? Let's go! Eu sou o Caio! 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 É isso aí! Um minuto. Comece devagar e aumente gradualmente a intensidade e a duração da caminhada. Deixe os joinhas. Deixe os joinhas. Dois minutos. Mantenha uma postura ereta e balanceada durante a caminhada. Deixe os joinhas. Um, dois, três. Três minutos. Me conta aí, você se cansa muito quando faz uma caminhada? Um minuto. Mantenha uma postura errada. 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 Confortáveis e adequados para a caminhada garantindo suporte e amortecimento. Mantenha uma postura errada. 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 com o plano alimentar para emagrecimento da nutricionista Edly Silva consulta pelo Instagram arroba edlysilva.nutri pode tempo 5 minutos 6 minutos no cronômetro escolha um ritmo de caminhada que desafie seu corpo mas ainda permita que você converse confortavelmente A CIDADE NO BRASIL Show! 7 minutos varem sua rota de caminhada para evitar o tédio e desfrutar de diferentes paisagens A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Explore os renomados tênis esportivos Rebook e New Balance na Magazine Nutrice conforto e tecnologia para te acompanhar rumo aos seus objetivos de emagrecimento o link está na descrição e no primeiro comentário fixado Vamos embora 8 minutos Tchau! 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 Tchau. 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 11 minutos, concentre-se em respirar profundamente e naturalmente, mantendo um ritmo regular de respiração. Tchau. 12 minutos se foram. Use um aplicativo de rastreamento de passos para acompanhar a sua distância e progresso. 3, 2, 1, pra cima! 13 minutos, experimente caminhar em terrenos variados para desafiar diferentes grupos musculares. 3, 2, 1, pra cima! 14 minutos, se liga! Inclua intervalos de caminhada rápida ou corrida leve para aumentar a queima de calorias. 1, 2, 1, pra cima! 1, 2, 1, pra cima! 1, 2, 1, pra cima! 2, 1, pra cima! 15 minutos, mantém os braços em movimento durante a caminhada para aumentar o gasto calórico e o envolvimento muscular. Vamos embora! 1, 2, 1, pra cima! 2, 1, pra cima! 2, 1, pra cima! 2, 1, pra cima! 3, 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 2, 1, pra cima! 4, 1, pra cima! 5, 1, pra cima! 5, 1, pra cima! 5, 1, pra cima! 6, 1, pra cima! 6, 1, pra cima! 7, 1, pra cima! 7 minutos de superação! Caminhe em diferentes horários do dia para desfrutar de diferentes condições de iluminação e clima! 8, 1, pra cima! Come on, everybody in the universe Come on, hold on One day you will have to answer to the children of the sky Come on, hold on Come on, everybody in the universe Come on, hold on One day you will have to answer to the children of the sky 18 minutos completos Faça alongamentos leves antes e depois da caminhada para preparar e relaxar os músculos. Faça alongamentos leves antes e depois da caminhada para preparar os músculos. Faça alongamentos leves como peso de mão, cintos de peso para aumentar a intensidade da caminhada. Faça alongamentos leves antes e depois da caminhada para preparar os músculos. E a partir de agora a contagem será decrescente. E a partir de agora a contagem será decrescente. E queimar calorias e fortalecer as pernas. E a partir de agora a contagem será decrescente. E o avião será decrescente. para recarregar as energias e reduzir o estresse. Faltam 7 minutos, não esqueça de beber. Faltam 7 minutos, não esqueça de beber. Faltam 7 minutos, não esqueça de beber. Desafio da Caminhada! Faltam 7 minutos, não esqueça de beber. 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 Faltam 2 minutos, continue firme na caminhada Faltam 2 minutos, continue firme na caminhada Faltam 3 minutos, pratique caminhada de 3 a 5 vezes por semana Faltam 2 minutos, continue firme na caminhada Faltam 3 minutos, continue firme na caminhada Faltam 3 minutos, continue firme na caminhada Faltam dois minutos Opte por receitas sem açúcar Faltam dois minutos Fantástico, só falta um minuto Não desista 30 segundos, acredite, você consegue 40 segundos, vamos, 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 vamos 30 segundos, você chega lá Falta pouco, 20 segundos 10 segundos finais, que no próximo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Acabou Você é incrível e conseguiu fazer 30 minutos de caminhada Isso aí, parabéns Se você quer ser o primeiro a assistir aos nossos vídeos mais recentes, se inscreve agora e ative as notificações para não perder nada Seja caminhada Seja corrida Seja inscrito Seja no Rio E aí E aí E aí E aí E aí